Música Radical Matem os inimigos, peguem as plaquetas de identificação e levem elas para os pontos de entrega Ah, estão atirando em mim! Granada lançada! Clarão lançado! Merda! Estão atirando em mim! A gente tomou a liderança! Solicidão de... Cuidado com o processo! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevulgo. Clarão lançado! Granada lançada! Para o chão! Retornando o pente! Inimigo... Mante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Levando tiro aqui! Quase sem! Vante iniciando sobrevulgo. Isso... Vante preparado para sobrevulgo. Preciso de reforçar a minha posição. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevulgo. Missão aqui! Estou contido. Estou te procurando. Vital preparado. Pronto. Vante quase sem combustível. Preciso de apoio aéreo. Volte pronto. Tava de 3-2, alto e claro. Tava de 3-2, alto e claro. Ah, é Alvo marcado. Pode mandar! Tava de 3-2 a porta. No aguardo! Paralho Mante. Alvo, cuidado. Preciso de reconhecer a minha posição. Vamos, atingindo! Esquerda, soa! Trocando bem! Cavaleiro 3, tento começar! Cavaleiro, voltando para reabastecer. Preciso de apoio aéreo. Guarda 2-3, a porta está preparada. Inimigos! Vai, vai, vai! Cheguei! Área alvo marcada, pode mandar! Cavaleiro 3-3, apostos agora. Não tem que ficar jogando. Quero, pronto. Vamos ao meio capítulo, daí. O infante é preparado para sobrevivência. Guarda iletário. Estou sem, recarregando Nossa senhora Recarregando. Preciso de fogo. Alvo marcado. Cavalheiro 3-3. Aposto agora. Voltar. Vámonos. 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 Cavalheiro 3, estamos começando! Vámonos. 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 Faltem comigo acima! Tô com um tiro! Eu levei um tiro! Estou tentando cortar! Estou tentando cortar! Estou tentando cortar! Estou utilizando o drone, Ben! Estou utilizando o drone, Ben! Inimigo no beco de trás! Clarão, vai! Vá! Logo atrás de você. Larão lambado! Acabou. Conseguimos. Amigo, não atirem! Vá!